Pessoal, não sei se vocês sabem disso, mas existe um negócio chamado ranking dos políticos. É um site que ranqueia políticos, né, deputados federais e senadores, por uma perspectiva de, será que eles estão votando contra privilégios? Será que eles estão gastando verba demais do gabinete? Será que eles são transparentes sobre o que está acontecendo? Será que não tem, assim, respondendo ao processo e tudo mais? Para que você tenha uma transparência sobre o que está acontecendo dos mandatários que mandam na sua vida e recebem o seu dinheiro. E ali eles avaliam os melhores do Brasil, mas também os piores. E eu queria fazer um vídeo aqui, eu não sei quanto tempo vai ser, porque eu não planejei essa pauta aqui, eu não sei quanto tempo eu vou passar em cada um, talvez seja cinco, talvez seja os dez piores parlamentares do Brasil, eu não sei, mas... Tu entendeu, né? E aliás, eu resolvi que eu vou fazer um extra aqui. Se eu ficar procurando aqui durante e demora muito, e eu estou querendo fazer puramente react isso aqui, eu não estudei os caras antes, mas eu vou também colocar aqui, quando eu falar o nome do cara, quanto de fundão eleitoral foi usado na campanha dele, só para você saber quanto que dinheiro de imposto, né, que você pagou, foi para eleger esse cara. E eu também queria deixar um desafio para você aqui, quantos desses caras você conhece, né? No fim do vídeo, só falar lá nos comentários dos quantos que eu passei aqui, quantos você sabia que existiam, minimamente? Só para a gente ter uma ideia aqui. Mas vamos lá. O pior parlamentar segundo o ranking dos políticos, e assim, é difícil, cara, é difícil dizer qual é o pior do Brasil. Mas esse cara que ganhou, eu acho que de fato, independente do ranking, ele estaria entre os 10 piores do Brasil, que é o Assir Gurgax. Caso vocês não lembrem, quem é Macaco Velho aqui do canal, talvez lembre do nome, ele foi relator daquele PL, que era basicamente para proibir o buzzer. Proibir aplicativo e tudo mais. Mas ele foi o relator do projeto lá no Senado, e ele, a família dele é dona da Eucatura, empresa de ônibus. Então, assim, leve conflito de interesses, talvez. Não sei. Mas o cara recebe uma nota de 10 pontos, ele recebe uma nota de 1.77. Tem a votação antiprivilegios dele, você pode ver aqui, mas eu acho que é muita coisa para a gente ver. Antidesperdício, isso aqui é legal, né? Ver, pô, do quanto ele poderia gastar, quanto que ele, de fato, gastou. Então, dos 22 milhões e 400 que ele poderia gastar como senador, sim, sim, um senador pode gastar isso, tá? Só para você saber. Ele gastou aí quase 13 milha. Nossa, esse vídeo é um porre de editar depois. E anticorrupção, vamos ver o que ele tem aqui. Ele tem um processo no STF. Como é que é? Negou de cumprimento a pena imposta ao político, que ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto por crimes contra o sistema financeiro. E vota coisas sobre o sistema financeiro. Tá ali, tá em recurso o negócio. E aí, se você fizer o total dele, né, que é a votação de privilégios, desperdícios, blá, 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 dá lá o resultado de... Parabéns. 1.77 de 10. Uau! Vamos lá. O segundo pior parlamentar do Brasil é... Pessoal do Pará. A Vivi Reis. Nunca tinha ouvido falar da minha vida, cara. Vamos ver aqui. Conexão tá um pouquinho ruim porque o Wi-Fi é de lá e eu tô dentro do estúdio. Vamos lá. Pauta antiprivilégios. Prático de zero. Tudo que é privilégio, vota a favor, pelo jeito, né? Contra a privatização da Eletrobras. Mas, ah, aqui tem um monte de votações de coisas diferentes, né? Meu Deus, é muita coisa. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Antes de desperdício. Quanto que ela tá gastando? Dos 1.800.000 que ela poderia, poderia, né, gastar, tá gastando 1.550.000. Ah, que bom. 85% da verba total. Parabéns. Vamos lá. Passagem aérea. Reembolso, 7 pau. Combustíveis, lucros, 9.300. Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 50 pau. Ai, divulgação de atividade parlamentar, 34.600. Pô, legal, hein? Construir trabalho técnico, mais 7.500. Serviço de segurança para as empresas de 8,5. Meu Deus do céu. Mas, aqui temos uma surpresa. Não responde a processos, olha só. Ok, taxa de comparecimento, 95%. O que, honestamente, eu não sei se é bom, né? Porque se for para votar só a favor dos privilégios, eu prefiro que a taxa de comparecimento seja tipo zero, né? Não sei. Acho que a gente precisava disputar esse placar aqui, né? Precisava ter um multiplicador na conta. Se o cara vota muito a favor de privilégios, a presença dele, na verdade, conta negativo. Acho que seria um negócio legal, né? Mas vamos lá. Terceira pior mandatária do Brasil, segundo o ranking dos políticos, Luiziane Lins, deputada federal do PT do Ceará. Afinal, é a primeira do PT, inclusive, né? Antiprivilégios. Votação de 0 a 10 está em 3,5. Tá bom. Antidesperdício. Meu Deus, zerou pra... Hã? Não, parou. Quê? Não. Do total disponível de 1.344.000, ela gastou 2.500.000. E-mail, mas tinha que ser PT demais, cara. Putz, que pariu. Como? Eu não... Não, 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 parou. Gastou 189%. Como assim, cara? Quebrou a conta, cara. Não é possível. Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, 33 mil reais. Telefonia, 15 mil. Meu Deus. Locação e enfrentamento de veículos, 33 mil. Passagem aérea RPA, 179 mil reais. Meu Deus do céu. Cara, como é que consegue mais locação de fretamento de veículos automotores, 25 mil reais? Cara, mas peraí, cara. Que assim, ó. Se tu for alugar um... Cada um desses é o aluguel de um carro. Então tem dois inteiros. Tipo, anual. Opa, fechei o negócio sem querer porque eu sou burro. É... Como? Não, não tô nem em consultorias, 23.600 reais. Aliás, o negócio é assim. Os mandatários, eles têm essa verba de consultoria que eles podem contratar a gente pra fazer estudos e tudo mais. E volta e meia, tem umas contratações sérias. Agora, vamos pensar um negocinho aqui, cara. Vamos pensar junto um negócio aqui. O partido, por obrigação legal, tem que ter uma fundação dele. Né? Por causa do fundo partidário e tal. Que é uma fundação de pesquisa e tal do partido. Por exemplo, o PT tem a presseu Abramon. Né? Então você já tem isso. Aliás, um partido que supere a cláusula de barreira, também tem direito a uma bancada de liderança. Talvez você não saiba o que que é isso. É... São cargos extras que ele pode ter. Uma equipe extra que ele pode ter. Que é pra estudar as pautas que estão acontecendo. Estudar o processo todo que tá acontecendo. E orientar os mandatários sobre o que votar. Então não é só o gabinete do cara. E os assessores extras que ele pode ter por estar participando de comissões. Não. Ainda tem uma outra bancada também que é de liderança. Que é várias pessoas lá. Que dependendo... Eu acho que... Cara, é mais de 10. Eu não sei como que cresce tudo, mas é uma galerinha. Então o cara tem a fundação do partido e a bancada de liderança. E ainda tem verba de consultoria. E só propõe merda. E aqui no anticorrupção a gente tem alguns processos em andamento e tal. E tem inclusive um em segredo de justiça. Cara, como é que você consegue ter um processo em segredo de justiça, cara? O que você fez? Vamos ao quarto pior mandatário do Brasil. Segundo aqui o ranking dos políticos. Afonso Florenci, deputado estadual do PT da Bahia. Nota 2.74. Meu Deus do céu. Antiprivilegios. Ótimo, tá melhor. Os PT aqui tá zerando. Ele tá 2.7. Antidesperdício. Deixa eu dar uma olhada aqui. Do que o cara podia gastar de 5.3 milhões de reais, ele gastou 5.3. Ele gastou 98%. Economizou 90 mil reais. Meu Deus do céu. E de cota parlamentar também. 1.300.000. Ele gastou 1.180.000. Então, 87%. Novo. Manutenção de escritório de apoio, 36.000 reais. Tal. Telefonia 11 pau. Muito bom. Fornecimento de alimentação parlamentar, 4.000 reais. Locação de veículos, 22.000 reais. O cara não pode comprar um carro, velho. Passagem aérea RPS, 134.000 reais. Consultorias, 12.000 reais. Queria saber o que foi consultado aqui. Meu Deus do céu. Vamos então para o quinto pior, né? A gente está indo do pior, acho que estava mais emoção e ao contrário. Mas é que eu não sei até onde eu vou, então eu só estou crescendo aqui. Vamos lá. Jorge Sola, deputado federal do PT da Bahia também. Olha só. Nota 2.76. Ficou parelho o negócio ali. Falta de privilégios, 2.88 de 10. Desperdício. Ok? O cara gasta 95% a verba que ele pode gastar. De 5.300, gastou 5.100. Cota parlamentar gastou 73%. 77 pau em manutenção de escritório. Cara, esse que é o negócio. Tipo, os outros estavam assim, 30 e tudo mais. Que já é ridículo. Como é que isso aqui gastou 77? Combustíveis 56.000. Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. Milão. Cara, espera aí, cara. Que pesquisa ou trabalho técnico ou consultoria custa milão? Eu não entendi, cara. Geralmente é mais caro que isso, né? É assim, você tá até pensando... Pô, o Rafael tá perguntando que tá barato. Nossa, eu tô pensando assim, pô, mas... Pesquisa a sério o negócio assim e tal. Tipo, a nossa assessoria... A gente tem uma equipe de assessoria que é o Gabinete de Liberdade, aqui dentro do IDS Radical, em que a gente assessora vereadores. A gente ajuda com o trabalho deles de mandatário, a gente ajuda a fazer redação legal, a gente ajuda a auditoria de contas e tudo mais. Cara, o pacote mais barato que a gente tem, que a gente contrata pela pessoa física do vereador, inclusive, né? A gente não recebe verba pública. A gente recebe do cara. Não quero receber do Gabinete e tudo mais. Ele contrata o serviço da gente. O mais barato que dá dá R$4,800 no ano, porque é R$400,00 mensal. Então, como é que o cara gastou milão? Tipo, o que foi isso aqui? Foi um parecer de dois parágrafos? Foi isso? Eu entendi. Divulgação de atividade parlamentar, R$71,00. Inclusive, se você quiser apoiar o Gabinete e Liberdade, inclusive, tem um catarse nosso, o link está aqui na descrição. Isso ajuda a gente a ter um custo baixo também e a ter uma equipe maior, uma equipe melhor. E você também, se você for um doador, você vai receber relatórios mensais das atividades, o que a gente passou, o que a gente propôs, o que a gente estudou, o que a gente descobriu, etc. É bem divertido. É um momento... Eu acho que dá uma sensação assim de, pô, estou ajudando a fazer um... Enfim. Mas vamos lá. Fornecimento de alimentação, R$6.000,00. Passagem aérea, R$100.000. Combustíveis... Pera aí, não tinha combustíveis lá em cima? Tá, combustíveis e lubrificantes, R$56.000.00. Depois, mais R$48.000.00. Cara, como é que... Mano, como? 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 Eu não entendo. Tipo... Porque ele não vai dirigindo para casa, porque tem 100 pau de passagem aérea aqui. Então, como é que você estoura R$50.000 em... Como? Não entra na minha cabeça, velho. Saindo um pouco do PT, né? O sexto pior, Orlando Silva, deputado federal, pelo PCdoB de São Paulo. Vamos lá. 2.87. É o pauta antiprivilégios. Nota 3 de 10. Legal a avaliação popular, né, cara? 7% avalia o cara como nota 5. 0% avalia como 4, 3 ou 2. 93% avalia como 1. Olha só, né, cara? Coisa interessante. Mas vamos lá. Pauta antidesperdício. Pô, 4.9. Gastou 99% da verba que ele pode... Total, mas depois tem a cota parlamentar que ele economizou 90%. Peraí, como é que... Como é que o cara gastou... Como é que o cara pegou a nota 4.9? Que eu não entendi. Mas, de novo, né, manutenção do gabinete, 31 mil reais. Divulgação de atividade parlamentar, 50 mil reais. Você ouviu falar desse cara? Só para eu saber. Locação e enfrentamento de veículos automotores. Sem pau. Como? Cara, isso é 8 mil mês. Tipo, isso é... Cara, que veículo que você consegue alugar com 8 mil reais mês? Tipo, você está alugando uma... Caminhonete completa zero bala? Alugando? Eu não... Como? Porque... Eu não... Consultorias, 87 mil reais. Divulgação da atividade parlamentar, 89 mil reais. Pô, já tem o quê? 140 mil. Você ficou sabendo desse cara? Você sabe que ele existe? Não sei. Manutenção e tal. Combustíveis, 45 mil reais. Consultoria, mais 90 mil reais. Meu Deus, cara. Por que você está consultando tanto? Curiosidade. Queria entender o que aconteceu aqui. E a anticorrupção tem... Dois processos. Tem um processo julgado no TCU. O que é isso aqui? As contas da Secretaria Executiva do Ministério de Esportes de Responsabilidade do Parlamentar foram julgadas irregulares por falos em convênios celebrados. Foi condenada a pagar uma multa de 5 mil reais. Ah, mano. Não, 5 mil reais. É uma multa que o jogador de LOL toma se ele xingar alguém no... Não é isso? Que o dono da Red tomou 5 mil de multa lá porque ele chamou o Flamengo de merda. O cara dá conta irregular no Ministério de Esportes e vai ter 5 pau de multa. Cara, eu estou pensando, tipo, se você fizer alguma cagadinha no teu imposto de renda já é por aí. Mas está bom. Acho que a gente já deve estar perto aqui de uns 15, 20 minutos de vídeo. Então, acho que já está legal. Esse aqui são os 6, então, concluímos em 6 piores parlamentares do Brasil. Segundo o ranking dos políticos. Os próximos também eu só conheci o Paulo Pimenta, o Palinda Força. O resto aqui eu nunca vi falar na minha vida, cara. Ele quer colocar o Renan Calheiros. Cara, o Renan Calheiros conseguiu não ser o pior, velho. Meu Deus do céu. Tem um monte de gente pior. Caraca, cara. Mas, enfim, se você quiser passar raiva, abre o site dos caras lá, vê o que está acontecendo e você também pode ver também os melhores aqui. A gente pode depois falar sobre isso, mas acho que é meio nada a ver, porque, não sei, é só, tipo, é legal, o cara gasta pouco e ele voltou. É meio nada a ver. Acho que é mais legal os vídeos passando raiva, né? Eu suponho. Não sei. Mas... Espero que você tenha... Eu ia falar se divertido, mas não. Espero que você tenha não quebrado seus pratos de raiva que você estava lavando louça aí. Sei lá, espero que você não tenha se cortado. Você estava almoçando e se cortou de raiva aqui. Mas, enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.